Santana, Santana, o final de campeonato, beleza, sucesso total aí, a galera toda, a premiação bacana, duas equipes jogaram, campeonato bonito, final, e aí? É beber com preço, a pessoa que trabalha, confere em Deus, termina com essa gratidão de Deus. Deus nos abençoou, com um maravilhoso sol, sábado, com aquela maravilha, e hoje eu estou feliz, porque ganhou o que mereceu. E além do mais, e além do mais, as equipes colaboraram, um jogo digno do final, entendeu? E vocês que fazem essa divulgação, viram o sucesso que é o campeonato hoje do bairro São Antônio. Hoje ele está entre as elites do campeonato, o formador de São Antônio. Daqui a frente agora, e daqui pra frente? Daqui a frente agora é fazer três anos no campo, trabalhar, mas nós já vamos fazer reuniões para o campeonato de 2021. Tá bom, obrigado a você, Santana, valeu então.